Gerson, uma análise de tua em São José, nos acompanhando o PSTB de Fernando Elias, né? Faz uma pequena análise desse início de campanha em São José. Eu penso que em São José nós estamos fazendo e vamos reeleger Fernando Elias. Por quê? Porque nós participamos da administração de Fernando Elias com 33% do caso comissionado. Ou seja, nós compartilhamos a administração com ele. É bem verdade que nesse último ano, pelo menos, o Fernando Elias não conseguiu governar. Em função de ter contra ele, no mínimo, oito vereadores para se transformar o nove, o G9. Então, não se apalhou um pouquinho a administração dele. Mas, mesmo assim, o que diz respeito à questão ecológica, à escola do mar, à aplicação dos tijolos biodegradáveis... Com casca de marisco. Com casca de marisco, que inclusive é feita aqui em Biguassuna. Ele está aplicando em São José com muita intensidade, ele tem a campanha do silêncio, quer dizer, tudo que diz respeito ao Partido Verde. Então, ele é uma pessoa que tem um senso do Verde. Ele é comprometido com o Verde. Ele é comprometido com o Verde, tem um discurso ecológico. Então, como nós, na eleição passada, havíamos apoiado o Gervado Silva, que acabou perdendo o Fernando Elias, e, neste momento, o Gervado Silva preside interinamente o PSDB, e é um... Se reconciliaram. O particular amigo, inclusive, meu, me ajudou na campanha do Senado, tanto que eu fiz 11 mil votos no Senado, lá na Santa Ana de Zé. Então, vem tudo a ver. Já participávamos da campanha do Fernando Elias. E, além de participávamos da atividade do Fernando Elias, vem o Gervado Silva, comandante do Partido com o Fernando Elias. Mas, para a gente, é tudo a ver. Então, estamos lá. O PV está apoiando o Ronero Redenscheid, o PMDB, em Palhoça. Análise. Na grande Florianópolis, nós, começando por Biguassu, estamos com o PSB, Castelo. Em Biguassu? Um particular amigo também, uma pessoa com quem eu atiro aqui no... No clube de cartão de tiros, seguidamente. Lá em Florianópolis, nós estamos com o PT, Partido dos Trabalhadores. Em Florianópolis. Em Florianópolis, lá em São José, com o PSDB, e em São José e em Palhoça, com o PMDB. Então, nós fizemos uma salada que até pode confundir o eleitor. Mas o Partido Verde é um partido que ele é acima daquela questão partidária. É um partido que está aí no mundo todo, mais de 112 países. Que é um partido que só vai tender a crescer mais ainda por causa das questões climáticas do planeta. O planeta está em situação difícil hoje. Exatamente. E nós, como tínhamos a intenção de, para crescermos, eleger o maior número possível de vereadores, a maneira que nós vimos de fazermos vereadores é essa. Aqui em Biguassu, nós vamos fazer o Alfredo, pelo que eu estou vendo. Tem uma campanha muito bonita do Raul Seixas também. Raul Seixas, como é? Lá em São José, nós temos condição de fazer dois vereadores. O Altaí? Temos lá o Altaí e temos o Pastor também, que é o Fabio Leonardo. Fabio Leonardo. São duas candidaturas muito bem situadas em São José. Lá em Napalhosa, nós temos uma mulher, que é a Ana... Ana alguma coisa, pode ser o nome. Certo. Mas ela também está bem colocada. E em Florianópolis, pela segunda vez, o PV coligado com o PT vai fazer vereador. Nós já fizemos a Jalila, a... Ele, a Jalila, a Jalila, a Jalila, a Jalila, a Jalila, e agora vamos fazer mais um vereador. Então, tudo isso aí, mesmo que o PV coligasse com as mais diferentes forças partidárias, vai para eleger vereador. Faz uma análise da coligação do PV com o Lêncio São José e com o Fernando Elias. Pois, eu acho que essas coligações que o Fernando Elias... Porque o Fernando Elias, sabe como é que é? Ele foi muito... Ele teve uma briga muito feroz com a Câmara, né? A Câmara teve uma briga muito feroz com ele. E ele foi, tipo assim, foi muito paleado, né? Levou muito tiro. Está vivo, mas levou muito tiro. Não sei como é que vai ser a seleção, mas... Não, o Partido Verde e o Estado da Secretaria, a gente está coligando em diversos níveis em todos os outros estados da Secretaria. Isso é importante. Está vivo também. Como o nosso Fernando Elias, o Partido Verde sempre tem visto. Está vivo, sim. É, porque... É interessante a ideia da... É, a ideia é que o Partido está crescendo, está fortalecendo. E com certeza que temos grandes vereadores e prefeitos nesse ano de eleito. Perfeito. Analisa o Partido Verde e Viguaçu, né? Que está apoiando o castelo número 11, né? O do PNV. Aqui, com o Alfredo, é... Alfredo Silva. É, que é o nosso presidente, que está fazendo um belo trabalho. O nosso candidato também, a vereadora, também o Raul Seixas, tem mais uma... O Raul Seixas, ele leva o nome agora, que são presidentes. Três candidaturas da vereadora. Nós temos uma grande chance de fazer um ou dois vereadores, e o qual é o espaço tão importante que é aqui em Viguaçu. Acho que é uma cidade que tem tudo a ver com o nosso partido, o Partido Verde. Precisa ter um desenvolvimento sustentável e uma dinâmica muito melhor. Certo. E analisa... O PNV está apoiando o Romero Radejais do PNV lá em Palhoça. Qual a sua análise? Como eu disse, cada município, cada diretório do Partido Verde tem liberdade de escolher a melhor coligação do seu município. O Partido Verde, a nível estadual, ele dá essa liberdade. Ele é bem democrático. Então, se é melhor a São José, é essa a coligação, nós apoiamos. Como aqui em Viguaçu, a gente apoia o PP em Maulérico, Mori, que é a minha cidade. A gente está coligado com o PNV. Então, há uma diversidade. Eu acho que as eleições municipais têm essas questões locais muito fortes. O que faz com que seja importante, sim, a participação dos presidentes, dos militantes, dos nossos candidatos de vereadores em cada localidade.